Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou falar sobre o cartela digital. Nesse vídeo eu vou deixar aqui um depoimento bem rápido aqui para vocês. Vou te contar toda a verdade, se realmente funciona, se realmente está valendo a pena para mim. Vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Agora é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu tenho um grande alerta para te contar. Eu tenho certeza absoluta que esse alerta vai te ajudar demais. Eu contei esse alerta para um amigo meu e até hoje ele me agradece. E vai ser o mesmo alerta que eu vou te contar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Antes de adquirir o cartela digital, eu já fazia meus jogos na Loto Fácil todo final de semana. Só que já tem um tempo que eu faço meus jogos na Loto Fácil, só que eu nunca ganhei nada. Então eu já estava prestes a desistir de jogar e foi aí que um amigo meu, que já estava tendo um resultado legal, eu estava vendo e ganhando uma boa grana aí no Loto Fácil, ele me indicou o cartela digital. Dizendo que dava para acertar até 14 pontos toda semana e tal. Isso aí me chamou muita atenção, né? Eu falei, vou arriscar mais uma vez aí, que eu já adquiri outros métodos que prometia também você acertar 14 pontos na Loto Fácil e eu nunca tive resultado, né? Então eu falei, vou tentar mais uma vez. Peguei o dinheiro que eu tinha ali, adquiri o cartela digital, comecei a colocar em prática e eu digo uma coisa para você, foi a melhor decisão da minha vida. Depois que eu adquiri o cartela digital, eu acertei 14 pontos na Loto Fácil. Algo que para mim era impossível, mas depois do cartela digital eu consegui chegar nessa meta, tá? Caso você não conheça o cartela digital, eu vou estar deixando um site que eu efetuei a minha compra com segurança, tá? O site oficial aqui na descrição desse vídeo para também você conhecer, beleza? Então, estou colocando em prática, acertei 14 pontos na Loto Fácil, algo que eu falei para vocês que era impossível para mim, hoje eu conseguia realizar através do cartela digital. Então funciona assim, tem muita gente tendo resultado e eu sei que também você quer acertar 14 pontos na Loto Fácil e eu sei que também você já tem um tempo que você está jogando a Loto Fácil e não está tendo resultado. Então, acredita, tá? O cartela digital pode te ajudar sim. Agora, um dos motivos que me fez vir gravar esse vídeo é o seguinte, só na semana passada foram mais de 14 pessoas enganadas. Por quê? Adquiriram cartela digital em sites de terceiros e infelizmente não tiveram acesso. O que está acontecendo? Tem vários golpistas na internet falsificando o site, tá? Então, toma muito cuidado onde você vai adquirir o cartelo digital. Só adquira através de um site oficial e por esse motivo, tá? Eu estou deixando o site que eu efetuei a minha compra com segurança, o site original aqui na descrição desse vídeo para também você conhecer o site oficial, tá? Tem muita gente caindo nesse golpe, tá? E além, além de você tomar o golpe, né? De não receber o acesso ao cartelo digital, você ainda corre um risco muito grande de você ter seu cartão cronado, tá? Porque são sites falsificados. Então, um conselho que eu dou para você, toma muito cuidado, só adquira através do site oficial, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Um forte abraço e sucesso aí para você! Tchau!